Eu vou conversar com o que você está falando. Carro no Brasil é barato, então? Barato. Carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia, primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? Mais do que o governo americano. O governo americano gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos, eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%, mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do plano real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar. Que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, é o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma, fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%. O Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números, nos Estados Unidos, 16% da renda do governo americano é tributo sob consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais. Se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto de Valor Agregado, vai ser algo entre 26% e 27,5%. O mais alto do planeta. Na França é 20%, na Espanha é 20%, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18% a 21%. Nós vamos ter 26,5% ou 27%. Caraca. Por que nós vamos ter 27%? Porque a gente cobra imposto sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5% ou 27% de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37% ou 44%. Se você bota um IVA de 27%, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte e o mercado explode. O que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária, estão falando, já está previsto, que carro vai ter um tributo sobre, o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar, quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5% ou 27%, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10% de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço. Porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos, para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso polo não é o polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu. Então, você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão, os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil, que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar a GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então, qual é o carro mundial que você pode pegar, que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar. Ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então, vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla, no Brasil, é R$ 185 mil, esse modelo específico. Para eu comprar ali na tabela FIP, na... É, preso em lista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou não. Tá bom. Mas ele vale R$ 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a R$ 22.500. Então, o nosso carro vale R$ 22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem ideia. Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga R$ 27.900. No Brasil é R$ 22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui. Para o consumidor. E, desculpe, custa bem mais caro... Desculpe. No Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe R$ 22.500 contra R$ 28.000 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais. Por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que, sem imposto, vendia aqui por R$ 20.000, vendia por R$ 27.000 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país. A gente não consegue ganhar dinheiro. A gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota XSE, na França, vale R$ 38.000. Tira 20% de IVA, R$ 32.000. R$ 34.000. O nosso R$ 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicada a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para R$ 900, vale R$ 1.200 no dólar blue. Então, mas, quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com R$ 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com R$ 55. Porque também tem a margem da rede. Que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, o Corolla. Ele vale em Yen, R$ 3.000.000. O problema do Yen é que, na pandemia, o Yen foi de R$ 120.000 para R$ 150.000. Então, hoje, o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. Dois anos atrás, não era. Porque o Yen está R$ 150.000 e estava R$ 120.000. Então, até dois anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós, consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil, a gente tributa consumo. A gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem duas tributações malucas. A gente tributa trabalho. Quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos, não tem imposto sobre trabalho. Tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso, na reforma tributária, nós não resolvemos. Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque, na reforma tributária, quem perde, grita muito. E a maioria silenciosa que ganha, fica quieto. Então, por exemplo, eu vou aumentar o imposto de renda para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar dos deputados que têm renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde, com certeza, ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então, ele não quer. Ele não vai fazer isso com ele. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão, para falar, não, não pode aumentar o imposto de renda, não pode aumentar o imposto de renda. Mas, de algum lugar, eu tenho que tirar dinheiro. Então, eu acabo tributando o consumo. E o Brasil tributa o consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles. Mas, senão, era mais caro. Então, o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. É isso que ele é. Ele é um vetor de arrecadação.